O destaque do pessoal é parecido com o destaque anterior, que é manter a proporção atual e 20% para as estrangeiras, 80% para as nacionais. Como eu já tinha dito, em todos os países do mundo, civilizado aí, ninguém entrega o setor aéreo, só aqui que se quer entregar 100%. Isso aí é uma vergonha, mas tem gente que acha também que com a entrada dos estrangeiros nós vamos gerar emprego. Com a entrada dos estrangeiros nós vamos ter rotas alternativas onde a aviação regional não vai, isso é tudo mentira. Me desculpem, isso é uma farsa. A estrangeira vai onde tem o mercado, ela vai no filé, é isso que ela quer. Quer dizer, tantas rotas internacionais quanto as rotas nacionais é onde dá lucro e eles vão entrar com a retaguarda dos seus países. Às vezes até tem empresas estatais que vão entrar aqui para fazer isso. Então, a nossa proposta é que se mantenha a lei atual. E eu quero aproveitar esse final aqui na minha fala para responder algumas questões, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje, que o presidente da república propõe comemorar o dia do golpe militar nos quartéis. Eu queria dizer ao capitão Augusto, que falou que Castelo Branco foi eleito com 370 votos. 370 votos. Ele esqueceu de falar que antes os tanques estavam aqui, lá no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele esqueceu de falar que o João Goulart estava no país ainda, quando crápulas, canalhas aqui nessa mesa, na época, Auro Morandrade, decretaram a vacância do cargo presidencial. E aí começou a perseguição, a tortura, começou o fim da liberdade, organização e manifestação. Em segundo lugar, respondendo também a algumas pessoas que não entendem que uma coisa são erros cometidos por pessoas ou pequenas organizações no mundo todo. E no Brasil, ninguém está dizendo de erros. Agora, adotar a tortura como política de Estado, utilizar quartéis do Exército para torturar a gente, perseguir, liquidar com a liberdade de organização e manifestação, isso se chama ditadura. E quem toca isso é o Estado. Aqui no Brasil foi política de Estado, perseguir, matar, desaparecer, torturar, impedir a liberdade de imprensa, a liberdade de organização e sindical.